Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Peterson e vamos nós para mais uma aula de educação física. E quem nos acompanha hoje é o Natan. Tudo bem Natan? Natan é que vai interpretar a nossa aula em libras. Vamos para a nossa aula então? Hoje a gente vai começar a tratar de alguns assuntos da educação física e hoje um assunto bem diferente. Um conteúdo que nós podemos até trazer que ele é novo, apesar que ele já fazia parte da educação física, mas talvez não fosse tão tratado assim, tá? Antes da gente falar exatamente sobre os jogos eletrônicos, a nossa aula hoje vai tratar dos jogos eletrônicos, mas antes de nós falarmos exatamente dos jogos eletrônicos, nós temos que entender alguns conceitos antes disso. Então, primeiro vamos tentar entender aqui como que se deu assim principalmente a evolução do esporte na nossa história, porque os jogos eletrônicos estão ligados a essa evolução do esporte. Então, se nós pensarmos lá na antiguidade, o homem precisou aprender algumas habilidades que são o que nós chamamos de habilidades de sobrevivência. Ele aprendeu a correr, aprendeu a saltar, aprendeu a lançar objetos, aprendeu a nadar, né? Então essas habilidades, todas essas habilidades que eu falei, se a gente pensar um pouquinho, elas viraram esporte, não é? Eu tenho as corridas, os lançamentos, os saltos, a natação, né? Os esportes de tiro, por exemplo, tiro com arco. Então todos esses esportes surgiram a partir dessas necessidades de sobrevivência. Não só isso, as lutas também surgiram a partir dessas necessidades de sobrevivência. Então a gente pode dizer que os esportes, eles foram evoluindo a partir dessas essas atividades, né? Conforme essas atividades não foram sendo mais tão necessárias para a sobrevivência, elas foram se transformando em esportes. Elas começaram a ser praticadas não mais por uma questão de sobreviver, mas por uma questão de competição ou até de prazer. Com isso, nós vamos ter vários exemplos, como eu falei, né? Então essas imagens nossas aqui trazem as lutas, né? Principalmente as lutas com espada. Então nós temos lá, antigamente, a luta lá no circo romano entre os gladiadores, né? Por que gladiadores? Porque usavam uma espada curta que cortava dos dois lados, chamada gladio, por isso que eram os gladiadores. Depois o surgimento da esgrima ali, por volta do século XV, né? E hoje a nossa esgrima esportiva. Então olha só a diferença que nós temos aqui, ó, de imagens, né? Hoje o que é disputado é essa modalidade esportiva aqui. Mas olha onde que está a origem dela, né? Lá naqueles combates sangrentos lá do circo romano. Então, o esporte, ao longo da sua evolução, ele acabou assim apresentando distintas ou diferentes manifestações. Então eu trouxe aqui três. Primeiro, o esporte de performance. Qual é esse esporte? É o esporte de alto nível. Esse que nós costumamos assistir na TV. Normalmente, a maior parte da população é apenas consumidora desse esporte, através dos espetáculos que o esporte de performance produz, né? Então, quando nós assistimos uma partida de futebol, ou nós assistimos as competições dos Jogos Olímpicos, né? O que nós estamos vendo ali é um exemplo de esporte de performance. Nem todo mundo que pratica esporte chega nesse nível de performance, tá? Mas esse esporte de performance, o objetivo dele é sempre conseguir o melhor rendimento do corpo que está executando aquele esporte, né? Que está praticando aquele esporte, tá bom? Outra é o esporte de participação. Então aqui nós temos aquelas atividades esportivas que convidam pessoas para participar. Por exemplo, as ginásticas e também aqui nós podemos colocar a dança, né? Mas mais conhecidos são as ginásticas, né? Então os esportes ginásticos, eles acabam incluindo pessoas, chamando pessoas para participar. Também nós podemos colocar aqui aqueles festivais de esportivos, né? Onde o objetivo principal não é a competição entre os participantes, mas sim a participação, a cooperação de quem está executando aquele esporte, ok? E por fim, a manifestação educativa, quando o esporte serve como educação. É o que nós fazemos na escola, né? É o esporte que nós praticamos, principalmente nas nossas aulas de educação física. Mas não só na escola. Por exemplo, os Jogos Escolares do Paraná são uma competição, né? Exigem uma certa performance, mas também tem um objetivo educativo, tá? Então, algumas competições esportivas, como os Jogos Escolares do Paraná, são também um exemplo de um esporte voltado para a educação, tá bom? Então, na escola, afinal de contas, qual é o objetivo de nós praticarmos esporte na escola? Por que que a gente pratica esporte na escola, né? O esporte escolar, o esporte na educação física, ele tem principalmente o objetivo de integrar, de possamos trabalhar juntos com o mesmo objetivo, de acordo com algumas regras, ou seja, respeitando sempre essas regras, né? Desenvolvendo, não só a questão da competição, do seu empenho, né? Mas também questões de integridade, de respeito às regras, de respeito ao próximo que está jogando comigo, né? Então, se não tiver ninguém do outro lado da mesa de tênis de mesa, eu não vou conseguir jogar tênis de mesa. Então, eu preciso do meu adversário para poder jogar, né? Então, o esporte é algo que eu faço junto com alguém. Quais são, então, as perspectivas do esporte na educação física? E eu quero que vocês deem uma olhadinha nessas duas imagens, né? Primeiro, nessa imagem aqui das crianças. Olha só, o que que nós estamos vendo ali? No meio, ali, em cores, vários brinquedos. O que que vocês conseguem identificar ali, ó? Uma pipa, um carrinho de rolimã, bolinhas de gude, pião, atiradeira, bola, peteca. Mas daí, as crianças, pode ver que elas estão ali em preto e branco, né? Todas elas têm o que na mão? Um celular, né? Então, isso é algo que nós temos percebido, que as novas gerações, as crianças, estão usando de forma inadequada esses recursos eletrônicos e deixando de lado instrumentos que poderiam estar ajudando elas no seu desenvolvimento corporal. Que daí nós temos aqui a imagem do lado, olha. Quando nós fazemos exercício, quando nós nos movimentamos, nós colocamos os nossos músculos, as nossas articulações, o nosso esqueleto para se movimentar. E o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado na frente do celular ou do videogame. Ele foi feito para se movimentar. Então, atualmente, um dos papéis da educação física, né? Tem sido esse também, de proporcionar movimento para esses corpos que já estão ficando cansados na frente do celular. Então, com isso, professores, pesquisadores e estudiosos vêm analisando como melhorar as aulas de educação física na escola. O que trazer para as aulas de educação física? Que conteúdos? O que nós temos que ver? Então, a educação física vem, ao longo dos anos, sofrendo uma série de transformações, buscando melhorar sempre, né? Primeiro exercício da nossa aula. Alguns esportes têm origem tão antiga que estão ligados a que tipo de atividades da humanidade. Lembra? Nós tratamos disso agora há pouco, aqui, quando a gente falou da origem desses esportes. Vamos ver as alternativas? A, atividades de sobrevivência. B, atividades esportivas. C, atividades prazerosas. Ou D, atividades de cultivo. Um tempinho aí, para vocês responderem o exercício. Voltamos logo. Tchau. 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 Vamos corrigir, pessoal? Tchau. 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 para ser esporte, essa atividade física está dentro de uma competição, de um jogo, certo? O que é jogo? Jogo é uma atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão, o entretenimento. Uma ou várias atividades recreativas. Pessoas possam se divertir ou se distrair. Exercitam o nosso corpo e nossa mente. São utilizados também como ferramentas a serviço da educação. Então, esporte é jogo? Sim, também é jogo, tá? Mas tem jogo que não é esporte? Sim, tem jogo que não é esporte, né? Mas o jogo, a finalidade do jogo é uma atividade prazerosa, tá? É algo que te distraia, que te traga uma certa alegria, felicidade quando está fazendo, tá? O esporte pode fazer isso? Pode também, mas daí a gente tem que associar a atividade física, né? Então, por exemplo, nós temos um jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro não é esporte, certo? Mas se nós temos lá um joguinho de tênis de mesa, por exemplo, no final de semana, na garagem da sua casa ou do seu amigo, ali também a gente tem um jogo, mas está envolvendo a atividade física. Então, temos um esporte também, ok? E por fim, os jogos eletrônicos. O jogo eletrônico ou videogame é aquele que usa tecnologia de gráficos virtuais. Ele pode ser jogado em computadores, em máquinas de fliperama, em consoles, em tablets e celulares. Então, o jogo eletrônico é algo bem mais atual, tá? Talvez para vocês não seja tão atual assim, mas para mim é, né? Eu vi os jogos eletrônicos entrarem no nosso cotidiano quando eu ainda era criança, né? Ou adolescente. Então, os jogos eletrônicos, eles fazem o quê? Eles precisam do equipamento eletrônico, né? Do gráfico. Então, o jogo eletrônico, a característica do jogo eletrônico é o gráfico. Tem vários jogos de tabuleiro que viraram jogos eletrônicos. E tem vários esportes, né? Jogos esportivos que também viraram jogo eletrônico. Então, o jogo eletrônico, ele acabou incorporando tanto características do jogo como características do esporte também, tá? O que está faltando, você já deve ter pensado nisso, é a atividade física, né? O jogo eletrônico não tem atividade física. Será que não mesmo? Vamos ver um pouquinho mais para frente? Os jogos eletrônicos se manifestam em diferentes plataformas. Uma delas é a eletrônica, como console, computador e celular. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e podem ser ressignificados para o uso no ensino da educação física. Opa, mas então a gente pode ter jogos eletrônicos na educação física? Sim, e a gente pode aprender através desses jogos eletrônicos, tá? Talvez não vamos aprender muitas atividades físicas, mas tem muitos conceitos que nós podemos aprender através de alguns jogos eletrônicos. Podem ser utilizados para diferentes finalidades. Diversão é a mais comum. Condicionamento físico, coordenação motora, socialização, passatempo e alívio do estresse. Vocês vão dizer, opa, peraí, condicionamento físico? Existem tecnologias atuais que sim, o indivíduo, para participar do jogo, tem que usar o seu corpo, né? Existem alguns consoles que usam uma tecnologia de movimento, que por exemplo, né, alguns consoles e alguns jogos que utilizam essa tecnologia de movimento, em que o jogador precisa fazer o movimento como se fosse um jogador de tênis, como se fosse um rebatedor do beisebol, ou mesmo fazer os movimentos de uma coreografia, de uma dança, né? Então, os jogos eletrônicos já evoluíram a esse patamar de que exigir uma atividade física do jogador. Então, quais são os pontos positivos? O que nós podemos colocar como pontos positivos dos jogos eletrônicos? Primeiro, são de fácil acesso. Hoje, é muito comum, né, um celular, um tablet, com acesso à internet, já poder acessar vários jogos, né, mesmo gratuitos. Ele estimula a criatividade. Ele é uma boa forma de entretenimento. Sim, pode melhorar a sua autoestima, conforme você vai vencendo os desafios do jogo. Ajuda a melhorar nossa capacidade de resolver problemas, porque o jogo está sempre nos, né, nos colocando numa situação nova e que eu tenho que resolver aquela situação. Enriquece a nossa cultura e ajuda a gerar novos saberes. Como eu estou tendo que resolver novos problemas, eu estou tendo que desenvolver minha criatividade também. E uma ferramenta que pode produzir prazer. Quando eu consigo completar as fases, eu me sinto realizado. Mas, pera lá, nós temos pontos negativos também. Nem tudo é bom nos jogos eletrônicos. Problemas posturais, né, vários jovens acabam desenvolvendo escoliose, uma doença na coluna vertebral, por conta da posição do pescoço, principalmente para jogar. Sedentarismo, o indivíduo fica tanto tempo jogando, né, sentado jogando, não faz nenhuma outra atividade física. Aumento de peso, porque exatamente não faz a atividade física. A exposição à tela azul dos equipamentos eletrônicos pode ser prejudicial ao desenvolvimento da sua visão, dos seus olhos. Podem gerar vícios, alguns jogadores não conseguem ficar sem jogar. Quando não podem jogar, acabam até desenvolvendo sintomas, né, de doenças por causa daquele vício, ficam viciados no jogo. Prejudicam o andamento dos nossos compromissos cotidianos, a pessoa só quer ficar jogando o tempo todo e não faz outras coisas. Aumenta o nosso estresse, porque eu fico naquela neura de conseguir ganhar. E dificuldade de lidar com algumas frustrações, né, eu vou perder alguma coisa no jogo, né, em algum momento eu vou perder, o meu personagem lá vai acabar perdendo. Então eu tenho que saber disso, tenho que lidar com essas frustrações. Segundo exercício nosso, Tempinho para vocês resolverem, voltamos logo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos corrigindo então, rapidinho? Porque os jogos eletrônicos podem desenvolver problemas posturais e sedentarismo devido aos vícios posturais dos jogadores e das várias horas sem atividade física. Esse é um dos grandes problemas dos jogos eletrônicos. A gente sempre tem que intercalar um tempo de jogo eletrônicos e um tempo de atividade física para evitar esses problemas. Jogos eletrônicos. Nós vimos na nossa aula, ok? E por fim, dois vídeos que um levanta uma questão aqui, jogos eletrônicos podem ser considerados esportes? Existe até, né? Existe até, né? Existe até uma sigla chamada e-sportes, que é o esporte eletrônico. Será? Assista esse vídeo aí para formar a sua opinião. Jogos eletrônicos como ferramenta de ensino para jovens e crianças. Esse é um outro vídeo muito interessante, né? Vale a pena vocês assistirem. Assistam os vídeos, complete aí o conhecimento da nossa aula. É a sua lição de casa, ok? Nos vemos na próxima. Tchau!